Nós pedimos, meu Deus, consagre o nosso escolhido, aquele que conseguimos escolher no dia da votação, o Senhor do máximo olhar. Nós aqui, Patrícia, o consagramos e o embossamos, o nosso presidente. Pai, pedimos, Pai do Céu, que se faça presente sobre nós. Nessa nossa marcha pacífica, Pai, dê-nos força. Papai, abençoe os nossos polícias que estão conosco, Papai, que estão, Papai, em prol da proteção dessa nossa marcha. A causa de todos nós, Pai, nós te agradecemos, agora e para todos sempre. Moçambique é nosso, podemos, viva o presidente Bernardo Simoniari! Obrigado! Obrigado!